Eu voltarei aonde passei, com você que é a minha paixão. Quantas vezes eu fiquei a esperar por você, meu bem, não sei porquê você não vê. Não consigo ficar sem passar por aquele lugar, louco estou para lhe falar que para mim será. Tudo na vida que posso encontrar, sou só sem ninguém, você será sempre o meu bem. Quantas vezes eu fiquei a esperar por você, meu bem, não sei porquê você não vê. Não consigo ficar sem passar por aquele lugar, louco estou para lhe falar que para mim será. Tudo na vida que posso encontrar, sou só sem ninguém, você será sempre o meu bem. Tchau. Tchau.